Jó, a quem já tá comigo nos nossos estúdios, a doutora Daiane Rufino, né, é um prazer receber ela aqui hoje. A gente vai falar sobre a 65ª edição do Prêmio Jabuti, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, e tem duas piauienses, que orgulho, ó, fica até arrepiada de falar, que orgulho ter duas piauienses concorrendo na categoria Fomento à Leitura. Gente, é uma coisa assim que, sem palavras, viu? Deixa eu te dar um abraço, inspiração, um prazer conhecer você, doutora. Prazer mesmo. Daiane Rufino é doutora em... Eu, na verdade, sou doutoranda em História do Brasil. Gente, História do Brasil, presta atenção. Sou jornalista, sou jornalista, mestre em comunicação e doutoranda em História do Brasil. Cara! Estamos na luta. Bom, mas como eu falei no início, são duas irmãs, é você e a sua irmã, que estão concorrendo junto ao Prêmio Jabuti, não é isso? E a sua irmã também envolvida na comunicação. A minha irmã é professora, né, na verdade ela é professora da rede pública aposentada, inclusive. Nós somos de uma cidade chamada Ipiranga do Piauí. Conheço demais Ipiranga. Na região sudeste, né, do Piauí. E aí nós, eu moro aqui em Teresina há muitos anos, né, estudando, trabalhando. E tinha esse desejo de fazer algo que desse um retorno em termos de cultura, de conhecimento à minha cidade. Sabe? Esse retorno às suas origens pra você retribuir de alguma forma. E aí nós tivemos, juntamente com a minha irmã, nós tivemos a ideia de fazer um projeto que incentivasse a formação de autores na cidade, né? E aí nós desenvolvemos um projeto durante dois anos, nos anos de 2021 e 2022. Esse projeto resultou num livro, nós conseguimos formar na própria cidade 37 autores. Então o livro, ele tem... 37 autores. 37 autores. Todos da cidade de Ipiranga do Piauí. Né, então hoje pessoas que moram lá, pode dizer, eu sou autora de um livro, eu sou autora de um capítulo de livro, eu escrevi a história do meu município. Gente que bacana. Então nós aproveitamos o marco simbólico de 60 anos da cidade, que foi comemorado em 2022, e fizemos essa proposta à comunidade, à cidade. Vamos contar a história por nós mesmos, né? O que é que vocês querem contar? E aí, Stefânia, foi feita toda uma mobilização na cidade. Nós instruímos, formamos essas pessoas sobre como fazer entrevistas, como fazer pesquisa histórica documental. Vocês fizeram todo esse trabalho de campo com as 37 pessoas que estão participando do livro, né? Nós fizemos a formação em oficinas, reuniões. E esses 37 foram fazer entrevistas e coletar documentação. Ah, tem aqui, eu tava procurando, né? Isso, eu tava procurando aqui alguns dos autores que estão presentes no livro, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E eles também, espero que estejam acompanhando, porque nós estamos presentes também dentro dos 224 municípios aqui do nosso estado. E estamos em Ipiranga. Então, pessoal de Ipiranga, um beijo pra vocês que estão aí acompanhando. Aqui são alguns, deixa eu ver se tem na outra página aqui. Não, não tem. Depois eu vou procurar aqui novamente algumas outras pessoas que fizeram parte desse livro, né? Dessa iniciativa de vocês que levou pro Brasil. O mundo, né? Na verdade, não só o Brasil, o Brasil é o mundo. E aí o Prêmio Jabuti, que é um prêmio que existe desde a década de 50 no Brasil, é o mais respeitado. O mais respeitado. Eles têm diversas categorias de ficção, de poesia, de romance. E tem uma categoria que é pra valorizar os projetos de incentivo à leitura. Nós nos escrevemos, o prêmio, ele é muito exigente. Então, a gente teve que reunir uma documentação vasta, comprovando que o projeto realmente existiu. Enviamos essa documentação e aí, recentemente, nós tivemos essa resposta da Câmara Brasileira do Livro, aceitando o nosso projeto, repassando a um corpo de jurados que é qualificadíssimo, né? Nossa, e deve ser muito difícil. Então, essa primeira etapa foi dizer assim, o projeto de vocês é bom o suficiente para estar aqui, entre nessa concorrência. Não, e que concorrência, gente. É a história do interior, do estado do Piauí, protagonizado por 37 autores que moram e vivenciam a cidade, o dia a dia, a cultura, a família. E assim, estar presente no Prêmio Jabuti é uma resposta de um grande esforço de vocês, né? Isso. E eu vou até reproduzir aqui o que a minha irmã, né, que é minha parceira nesse projeto, a Maria Lenita, a professora Maria Lenita Rufino, disse que estar no prêmio já é um grande reconhecimento. A gente ainda vai passar por outras etapas, eles vão divulgar 10 finalistas, lá para o mês de outubro, novembro, e depois o grande vencedor. Mas a gente fez questão de partilhar com o Piauí essa alegria inicial, né, de dizer que, e principalmente para valorizar o projeto. Prazer, sim, né, nós fizemos esse projeto, Stephanie, de forma, esses 37 autores trabalharam de forma voluntária, coletando informações, fazendo entrevistas para o livro, nós tivemos apoio lá da Secretaria de Educação do município, da prefeitura, mas a maior parte do trabalho foi voluntária, inclusive o nosso, né? E é importante você pontuar isso, Daiane, porque quando a gente começa um projeto assim, as pessoas não acreditam, né? E quando chega ao ápice e vê que é algo viável, que pode acontecer, né, incentiva outras pessoas, incentiva o governo a acreditar e apoiar projetos relacionados à educação, que é o que falta muito dentro da nossa sociedade, né? E que as pessoas, elas são qualificadas, elas têm suas potências, seus talentos, o que precisa desse incentivo, dessa organização. Então a gente fez um trabalho belíssimo, modéstia da parte, que está sendo reconhecido em nível nacional, pra então, né, quando a gente tem um reconhecimento nacional, aí vem o nosso Estado também valorizando uma coisa que está lá no municípiozinho de 10 mil habitantes, entendeu? Mas uma coisa que pode ser um exemplo pro Brasil. E tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é assim, se você quer ser cosmopolita, olhe pra sua aldeia. Então assim, você não tem que renegar de onde você veio, de onde você é. De jeito nenhum. Você é lá na singularidade das suas raízes, de onde você veio, que você consegue mostrar algo diferente pro mundo. E é isso que eu tô sentindo com esse projeto, né, que as pessoas... Os olhos do mundo aí, né, vocês estão sendo os olhos do mundo aí, diretamente de Ipiranga, do Piauí, a cidade de 10 mil habitantes? Isso, o povo de 10 mil habitantes. Gente, que bacana, né? Pequenininha, mas assim, é pequenininha e tudo, mas ela tem uma história de povoamento de 140 anos, né, que a gente abarca aí nesse livro, uma história de 140 anos, desde o processo de povoamento, com a exploração da Maniçoba, os processos econômicos, a exploração do Buriti. E de certa forma, a gente entra, a gente parte dessa micro história, mas a gente conta, a partir desse pedaço, a gente conta uma parte da própria história do Piauí e da própria formação do Brasil, né, porque é tudo muito parecido, muito similar. Então, às vezes, você conta lá como foi que chegaram os primeiros habitantes em Ipiranga, eles trabalharam com o quê, como é que essas pessoas viviam, né, no século XIX. E a partir disso, você vai contando também, contribuindo com a história do país. E agora eu não tenho como deixar de falar uma pergunta realmente pessoal a você, né, diante de todo o empenho e trabalho, o sentimento final em poder, não só finalizar o trabalho, né, porque já é a primeira, concluir esse livro, concluir o trabalho, porque quando a gente começa um trabalho assim, a gente, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até a final? Porque é tão complicado, é tão difícil, né, demanda tantas coisas, tantas abdicações, né, e ainda por cima, conseguir conquistar, estar aí concorrendo na quinta edição do Prêmio Jabuti. É muita satisfação e não é fácil, imagina você trabalhar com um grupo tão grande de pessoas, né, você elaborar uma obra, né, organizar uma obra com 37 pessoas escrevendo, conduzindo, então tem todo o processo de uniformização, de edição, que vai dar unicidade a um projeto tão múltiplo, né, tão plural. Então, assim, depois que você disse, depois que tudo está concluído, esse reconhecimento que está acontecendo é muito importante, inclusive estar aqui no seu programa, que a gente agradece ser recebido, porque a televisão, os meios são muito importantes para que a gente consiga chegar a um número maior de pessoas e divulgar o nosso trabalho. Então, assim, esses dias, né, tem sido isso, a gente tem conseguido uma repercussão muito boa em redes sociais, em espaços como televisão e outras mídias, e a gente fica muito feliz, né, por esse retorno, e assim, é um retorno não só para mim, né, é um retorno para todos os autores envolvidos e as pessoas que foram entrevistadas, foram realizadas mais de 200 entrevistas, e assim, a gente tem fotos... Ah, olha aí, isso que eu ia perguntar, porque eles não tinham passado ainda aí. É, essa foto aí, anterior, é um senhor de 94 anos, conhecidos como o Seu Dedito. O Seu Dedito. É, tá lá o nome bem popular, o Seu Dedito. Ele tem 94 anos, a filha dele é uma das autoras do livro. Ah, que bacana! E ela fala dele também no livro. E depois tem história, viu? Então, assim, tem vários idosos que estão lendo o livro pela primeira vez, sabe? Eu recebi vários depoimentos, ainda hoje eu recebo depoimento na cidade, quando eu chego, e disse assim, Daiane, eu nunca tinha lido um livro na vida, e esse é o primeiro livro que eu tô lendo, o idoso lá sentado, tem um idoso que chegou pra mim e disse assim, todo dia eu leio um pouquinho, eu leio três páginas, todo dia. E por que que essa pessoa nunca leu um livro, Chefe? Porque ela não tava interessada em ler um livro sobre São Paulo, sobre a China, sobre os Estados Unidos. Ela queria ler, era da região. Ela tá interessada em ler, porque ali fala do vizinho, do avô dela, do pai, fala da gente, né, de como era a cidade há 80 anos, atrás, que ele lembra, sabe? Então, é isso, a gente tem que fazer com que as pessoas leiam, e esse incentivo à leitura se dá nessa contextualização, né? É verdade, é exatamente isso, viu? E o livro ficou lindo, tá? Obrigada. Parabéns. Tô muito feliz de você estar aqui, de verdade. Eu adoro realmente enaltecer o trabalho dos nossos piauienses, tanto na arte, na música, na cultura, né, e na educação, claro, né? Educação leva a gente pra onde a gente deseja e mais sonha, né, Ana? Isso é muito importante. Parabéns pra você pela iniciativa, parabéns à sua irmã. E eu tô agora ansiosa depois, pra saber... Eu sou dessa, o doutor acabou de sair daqui, eu me esqueci de dizer pra ele, doutor, sofro com ansiedade. Muito ansiosa agora. Eu espero que a gente fique entre os finalistas e nós possamos voltar aqui pra comemorar. E esse livro é pra você, viu, presente? E contar mais. Ah, muito obrigada, que lindo. Vai lá pra minha mini biblioteca que eu tenho em casa e eu fico muito feliz em receber, né? Ó, vejo histórias aqui, vejo fotos, adoro. Olha, essa daí é uma rezadeira. Inclusive, rezou em mim quando eu era criança e minha mãe levava a gente pra... Olha aí! A rezadeira da cidade. Tem uma história aí de uma parteira que realizou mais de 3 mil partos. Caramba! Na cidade, né? Então, são essas pessoas comuns, é uma coisa também que a gente procurou falar, dessas pessoas comuns do dia a dia. Que é o que faz realmente a sociedade, é o que faz o lugar, né? Não é só o político, o que faz o lugar são as pessoas. Daiana, muito obrigada, tá? Traz novidades pra gente, viu, gente? Queria poder conversar mais e mais aqui pra ela contar o passo a passo de como foi essa aventura. É verdade. Porque a gente pode dizer que foi uma aventura, um grande desafio, né? Mas a gente vai ter mais oportunidades pra falar sobre, né? Obrigada.